Olha aí, estou aqui com a Sara Sunde, que é ex-aluna aqui da Escolinha Tia Joana. Para você hoje é um momento de alegria também. Com certeza. Eu sou aluna aqui da escola, fui aluna aqui da escola. Minha mãe é professora aqui da escola desde a fundação, uma das fundadoras da escola. A Tia Joana, que leva o nome da escola, eu considero como minha tia também. E eu acompanhei toda essa batalha da escola, desde o início. Você estudou do primeiro ao quinto ano aqui também? Estou estudando aqui na escola e acompanhei essa batalha de luta de 2002, 2003, 2004, até hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. A movimentação da população, da comunidade da volta a regra. E defesa da escola, né? E defesa da escola, proteção dos seus direitos. Para quem não sabe, a Escola Tia Joana não é só uma escola, é um centro de paz. Exatamente. Paz e mestres, uma associação de pais e mestres, que oferece cursos profissionalizantes, corte e postura, o circo. Eu mesma participei do circo. Olha aí. Fui uma das integrantes do circo da Escola Tia Joana. Infelizmente, desde que aconteceu esse massacre aqui na escola, porque tudo foi destruído. Exato. A gente acordou, veio um dia para assistir a aula e não existia mais escola, porque estava tudo destruído. Isso foi quando? Você lembra? Isso foi em 2004. 2004, né? Meio meado de 2005. Que maravilha. E tudo foi destruído. Caramba. Foi uma tristeza para você nesse momento, né? Muita tristeza. É um sentimento de injustiça, de indignação, realmente. Hoje você é advogada, é isso? Advogada. Você sente que hoje é como se fosse uma restauração de um direito perdido naquele momento? É uma restauração, é uma lavação da alma mesmo para a gente que participou. Porque é muito triste você chegar na sua escola, que não era só uma escola, era um centro de reunião de toda a comunidade da Valdiradona. Quantos não estudaram aqui? Quantos não se formaram aqui em cursos profissionalizantes? Quantos não se conheceram? Quantas famílias não foram formadas aqui dentro da sua escola? Olha aí. E a gente veio chegar aqui um dia para assistir a aula e não ter mais escola. Exato. Isso é muito triste. Eu acompanhei toda a luta da minha mãe, que é uma das fundadoras. Sim. A professora Elisabeth, também da tia Joana, de todos os professores. E hoje é um sentimento assim de... Esse título de propriedade veio na... assim, lavar a alma, é como você disse, né? Lávar a alma, o renascimento, a ressurreição. Que maravilha. Confirmar todos esses anos de luta aqui na escola Tia Joana. Maravilha. Obrigado, minha. Obrigado. Obrigado, Sá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.